Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa aula? Peguem os seus livros integrado e abram na matéria de ciências, tá bom? Nós vamos abrir lá na página 368, debaixo desse tema aqui, ó. A preservação dos ambientes. Você vai colocar a data de hoje, que é 29 do 5 de 2020. O que nós vamos estudar? Nós vamos ver, além da preservação dos ambientes, nós também vamos ver nessa outra página aqui, na página 369, o uso racional dos recursos naturais e a proteção de plantas nativas e animais silvestres. Nós vamos ver esses três pontos importantes hoje na aula de ciências. Então acompanhe a leitura debaixo do tema, a preservação dos ambientes. Então nós observamos aí que as queimadas, a poluição do ar, da água e do solo, a caça e a pesca predatória agridem o ambiente. Nessa primeira figura aí, vocês vão observar aqui uma vegetação destruída pela queimada. Mas, para preservar os ambientes, é importante algumas atitudes. Delimitação de reservas ecológicas, uso racional dos recursos naturais, leis de controle de emissão de poluentes. Isso é tão importante, porque quando isso acontece, eles acabam protegendo, como a gente observa nessa figura aqui, algumas plantas que são importantes para o meio ambiente. Tá bom? Virando a página aqui agora, nós vamos para esse outro tema aqui. Uso racional dos recursos naturais. Por que que os humanos necessitam tanto dos recursos naturais que são produzidos pela natureza? Acompanhe a leitura. Diz assim, o ser humano necessita dos recursos naturais para se alimentar, fazer remédios, roupas, móveis e utensílios e muitos outros produtos também para sua necessidade. Exemplo, do petróleo, eles obtêm combustíveis como gasolina e o gás de cozinha. Também, dos minérios, o que que nós tiramos deles? Retiramos os metais, como o ferro e o alumínio. E a água? A água, ela não é só usada para nossas necessidades diárias, mas ela também nos ajuda fornecendo energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas. Por isso, é importante usar esses recursos naturais de modo responsável. Para que não sejam, digamos, não serem usados da maneira correta, existem algumas regras para serem obedecidas. Por quê? Para poder preservar, sim, o meio ambiente. Esses recursos devem ser aproveitados e reaproveitados para não acabar. Então, quais são algumas dessas regras? Diz assim, prever e evitar os estragos que podem ser causados à natureza pelas atividades humanas. Segundo, consertar os estragos que foram feitos. Terceiro, respeitar as leis que proíbem a caça e a pesca nas épocas de reprodução. Quatro, respeitar as leis contra a poluição do ambiente. Cinco, respeitar as leis de proteção aos animais e as plantas silvestres. Seis, respeitar as áreas de reservas e os parques florestais. E sete, reciclar o lixo. Essas são algumas das regras para ajudar a preservar o meio ambiente. Então, vamos lá para o terceiro ponto desse assunto, que é a proteção de plantas nativas e animais silvestres. Bom, gente, algumas plantas silvestres que existem, se não forem preservadas, elas entram em extinção. Extinção é quando elas deixam de existir. Não existe mais esse tipo de plantas ou animais. Então, para evitar isso, existe a proteção de algumas plantas e animais. Exemplo, nós temos aí um dos exemplos de plantas nativas, o pau-brasil. Então, o pau-brasil existia muito no nosso país, bem no começo lá. Mas, com o tempo, ele foi muito explorado. Exploraram, ou seja, cortavam as árvores para levar fora do Brasil, enfim. Então, por ser tão explorado, acabou diminuindo a quantidade desse tipo de planta. Então, por isso que hoje o pau-brasil, ele sobrevive apenas pelo trabalho de grupos de pessoas que cultivam essa espécie, preservando ela assim. Então, a gente viu aí um tipo de planta de proteção que existe para o pau-brasil. E animais. Os animais também, felizmente, que bom, existem muitas organizações que cuidam da preservação dos ambientes, não só das plantas, mas também dos animais. Um exemplo desse é aqui do projeto Tamar. Observem aqui nessa figura. Nessa figura aqui, observamos que é a proteção às tartarugas marinhas. Então, a gente viu aí que não é só essas, existem outros animais, outras plantas. Mas, aqui no livro, ele está trazendo atenção sobre a importância de nós protegermos. E nós observamos que existem grupos de pessoas que fazem isso para proteger plantas nativas e animais silvestres para que nós continuemos a observá-los no meio ambiente. A aula de hoje foi isso, o assunto. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar seu caderno, ou de ciências, e vão escrever aí a atividade. A atividade, você vai responder. Coloquem lá. Primeira pergunta. Por que os humanos necessitam dos recursos naturais? Segunda pergunta. Segunda pergunta. Escrevam uma regra para preservar o meio ambiente. E a terceira pergunta, dê um exemplo de proteção de plantas nativas e animais silvestres. Então, você só vai colocar o exemplo de uma planta e de um animal que está sendo preservado. A aula de ciências acaba por aqui, mas a gente pode se encontrar na próxima semana. Qualquer dúvida, é só me perguntar no WhatsApp. Vou estar esperando vocês. Espero que tenham bons estudos e um bom fim de semana também. Tchau.